O que será que tem esse buraco aqui na Agüela? Quer falar com o Ney Oi! Pode falar! Oi! O que aconteceu? Fica nervoso não São Paulo vai perder hoje Vai ficar nervoso quem? E aí? Você gosta do Ney? Foda, foda Ney, São Paulo vai perder, fala pra ele que ele vai perder São Paulo vai perder? É? Quanto? Dois a zero? É? Isso que é São Paulino Isso é São Paulino, né? Olha lá É? Ah, isso é São Paulino? Falou, tchau Tchau